O Bem-Aventurada Virgem Maria, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo Salvador do Mundo, Rainha do Céu e da Terra, Advogada dos Pecadores, Auxiliadora dos Cristãos, Protetora dos Pobres, Consoladora dos Tristes, Amparo dos Órfãos e Viúvas, Alívio das Almas Penantes, Socorro dos Aflitos, Desterradora das Indigências, Das Calamidades, Dos Inimigos Corporais e Espirituais, Da Morte Cruel dos Tormentos Eternos, De Todo Bicho e Animal Pessonhento, Dos Maus Pensamentos, Dos Sonhos Pavorosos, Das Cenas Terríveis e Visões Espantosas, Do Rigor do Dia do Juízo, Das Pragas, Dos Incêndios, Desastres, Bruxarias e Maldições, Dos Malfeitores, Ladrões, Assaltantes e Assassinos. Minha Amada Mãe, Eu, Prostrado agora aos Vossos Pés, com piedosíssimas lágrimas, cheio de arrependimento das minhas pesadas culpas, por Vosso intermédio, imploro perdão a Deus infinitamente bom. Rogai ao Vosso Divino Filho Jesus, por nossas famílias, para que Ele desterre de nossas vidas, todos estes males, nos dê perdão de nossos pecados, e nos enriqueça com Sua Divina Graça e Misericórdia. Cobri-nos com o Vosso Manto Maternal, ó Divina Estrela dos Montes. Desterrai de nós, todos os males e maldições. Afugentai de nós a peste e os desassossegos. Possamos, por Vosso intermédio, obter de Deus, a cura de todas as doenças, encontrar as portas do céu abertas, e convosco ser felizes por toda a eternidade. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo. Seu único Filho. Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado. Morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. 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 Amém.